Fala, meu irmãozão! Aqui quem fala lá em Santos E eu quero mandar uma alusão toda especial Pro Augusto Divulgações Que está apanhando e divulgando lá em Santos E a gente vai de casa também Eu tô perdida nesse olhar cega Essa paixão eu já perdi as médias Me vai doer, sei que vai, vai marcar Vai doer mesmo se eu aceitar Procurei ouro que só tinha pedra Alguém que parecia o que não era Paguei pra bem, fiz tudo o povo mais Voltei pra guerra, o coração em paz Procurei ouro também de perigo Numa cilada que eu quis entrar Sempre a chora eu choro Machado sozinho embaixo do chuveiro Ninguém vive nem vai ver E saiba que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua é só o sol de aço E não sabe a metade do que faço É que a gente tem que eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Machado sozinho embaixo do chuveiro Ninguém vive nem vai ver meu chuveiro Sabe que esse gosto eu nunca vou te dar Se é pra chorar eu choro Quem me vê na rua é só o sol de aço E não sabe a metade do que faço É que a gente tem que eu sei que vai passar Se é pra chorar eu choro Eu choro A luta de vocações